Eliana reconhece Du, seu passado é revelado, tudo acontece quando Du ouve uma conversa de Eliana e de Teca e diz, meu Deus do céu, o que essa mulher tá fazendo aqui? Eliana diz, agora que tá tudo resolvido Tequinha, você tentou dar o golpe, mas não conseguiu né? Teca diz, eu não tentei dar golpe em ninguém Eliana, quando você vai entender que não foi eu? É difícil de explicar, não é Eliana? Eliana diz, é, é muito difícil de explicar, você tentou dar o golpe da barriga, mas não conseguiu Teca? Essa é a verdade, Teca diz, quer saber Eliana? Pense o que você quiser de mim, o que vem de baixo não me atinge Eliana diz, eu odeio quando eu tô conversando com alguém, alguém me descosta, Teca Nesse momento, Du aparece ali e Eliana diz, o que esse cara tá fazendo aqui? Teca pergunta, você conhece o Du? Eliana diz, é claro que eu conheço Du diz, eu sou o pai do filho dela Teca diz, Teca diz, você se conhece de onde? Você também conhece ela, não é Du? Eliana diz, esse, esse rapazinho me roubou no meio da estrada, acredita? Agora, agora imagina o motivo por que você queria dar o golpe, por que você é da mesma laia do que ele Ladrões Du diz, não, eu não sou ladrão Eliana diz, o que você fez? Foi o que, rapazinho? Você roubou meu celular? Foi emprestado? Eu não te emprestei Du diz Eu tava precisando daquele dinheiro, dona Me desculpa Eliana fala, não te chamo a polícia agora pra você, porque a polícia daqui é incompetente Mas se não você ia ver Saia da minha frente E aí Eu tô precisando daquele dinheiro E aí Eu tô precisando dauted Eu tô precisando